Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é um vídeo de Broth Tato, como vocês estão vendo aqui, né? E nesse vídeo, como a temporada tá acabando, né? Falta um só, deixa eu ver aqui. Quatro dias, eu vou abrir as caixas da temporada anterior, da temporada 6. A temporada da Belly. Então é isso, bora pro vídeo. Eu não vou abrir as dessa temporada, porque eu tô meio que fazendo um esqueminha. Cada fim de temporada eu abro uma coisa assim, tá? Então, vamos pra temporada anterior. Tem bastante caixa, tipo, olha só isso aqui. Tem pouca mega caixa, mas as caixas grandes vai dar pra conseguir alguma coisa, né? Então, vamos começar, né? Tô muito nervoso, porque quando eu abro caixa eu fico bem chateado se não vem nada. Meu Deus do céu, a primeira veio coisa. Deixa eu abaixar aqui. Uh, tá piscando, hein? Só faltava não piscar também, né? É, acessório do Daryl. Acessório, eu já ganhei hoje, eu abri a... Eu abri a mega caixa de presente diária. Diária não. Bom, eu sempre ganho. Então, vamos lá. Mega caixa. Essa provavelmente não vai de nada. Ok. Nossa, melhorou. De novo aqui. Mais uma mega caixa. Sete itens. Meu Deus, que sorte. Não, não é possível. Sete itens. Eu tô com a reação meio sem graça. Mas é porque eu não tava esperando tanto assim. Eu já tava meio, é... Fazem só uns dois acessórios. Porque foi o que aconteceu na última vez que fiz uma abertura de caixa. Tá legal. Tá legal. Pai, eles já vieram três coisas, gente. Aqui, ó. Meu, olha o grife. O grife. Ele já vem com uma missão. Mas agora eu vou conseguir mais coisa aí, ó. Nossa, e... Vou acessar da cana aqui. Tá, então dá pra melhorar o... Tá legal. Mais uma mega caixa dos 62. Não vai vir nada nessa, quer ver? Nada. Vamos ver. Tô... Tô... Tô mito nisso. Eu devia vir. Nada de novo. Última mega caixa. Se vir a coisa, eu sou muito sortudo. Não vai vir. Não tem problema. Tinha duas vezes seguidas de dois. Poder estrela do Colt. É bom. É o... Acessório da Jessie. Meu, eu só tô... Brindou de novo. Tá. Nunca ganhei o poder selador-primo, eu acho. Foi. Finalmente. Vamos lá. Ah, que saco. Bom, mais uma. É a última. Não vai vir nada. Obrigada a Deus. Tomou na jabiraca. Vou aproveitar o vídeo pra também, ó, testar o Ash. Vamos ver como que é a animação dele aqui. Legal. Acho que eu vou gostar dele. Tá. Então a aberturinha aqui é nova. Sabe? A tata de perto não é tão bom. Mas eu vou ver que quanto mais dano ele toma, mais coisa ele ganha, certo? Então vamos ver como que é o super dele aqui no robô. Ô, louco. É, não é o melhor. Agora vamos ver. Ô, louco. Dá muito dano no super dele. Eu vou matar um robô chefe em segundos. Vamos lá. Vai. Vamos ver esses robôzinhos que vai ser mais fácil. Olha que fatura dele. Bang. Bang. E agora? Vamos mandar os cabezinhos pra esse cara. Ai, que saco. Meu objetivo é matar todos, hein? Né? É bem normalzinho. Deixa eu ver o poder de saladeiro. Carga de fúria. Ao acertar um adversário do seu ataque totalmente carregado, Ash fica com mais raiva ainda. Sua fúria aumenta em 100%. Bom. Então, vamos ver aqui, ó. Griff. Vamos testar ele em uma partida. Combate novo, hein? Combate novo. Começou. Brawl Stars, mas se eu, se eu achar, não é Edgar o vídeo acaba. Vamos fazer assim. Não, não é assim. O tema não é esse, tá? Então, tem que ir por ali. Hello. Estão ansiosos pra testar o super do Griff. Vamos ver aqui. Here is your refund. Foi isso. Assim, não o super dele foi nenhum. Vai. No. Boa, mais um troféu. Boa. Dois troféus. Gente, é bem bom, hein? Boa. Oh, oh. It's a bling-bang. Money, 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 money. Boa. Vamos, vamos, vamos. Quatro troféus é bom. Boa. Quatro troféus é bom. Pra primeira rodada. Ah, foram dois troféus. Mais quatro. Eu tenho apenas o que você quer. Não ganhei nada, não é possível. Eu não ganhei nenhuma ficha. Nenhuma das fichas. Droga. Tudo bem, mas... Galera, esse é o vídeo de hoje. Não foi tão longo, eu acho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa abertura de caixas. Eu ganhei aqui o Griff, muito da hora. E alguns acessórios e poderes de estrela. E ainda aproveitei pra testar o Ash. Então, esse foi o vídeo de hoje. E tchau. Tchau.